Se nós temos muito a comemorar, como disse aqui o Renato Simões, o fato do dia de ontem, temos concluído, em primeiro lugar na Câmara dos Deputados, vamos fazer no Senado, um primeiro passo de uma reforma tributária no país, que começa a simplificar impostos, que começa a cobrar impostos de quem tem jatinho, de quem tem jet ski, de quem tem yate, para distribuir esses recursos para a saúde, para a educação, para as políticas que estão sendo solicitadas por cada um aqui. Se garante, na reforma tributária, cesta básica com alíquota zero, para baratear o preço dos alimentos. Se garante, na reforma tributária, impostos para os produtos que são nocivos à saúde e nocivos ao meio ambiente. Se garante o retorno para as populações mais pobres, daquilo que ela gasta com imposto, tem a ver com a participação da sociedade. Então, é essa participação que pode, junto com o Congresso Nacional, fazer com que as propostas que saiam daqui sejam aprovadas no processo do PPA, que vai ser relatado pelo Bom Gás. Contamos com cada uma e cada um de vocês, com a voz do nosso povo, para aprovarmos um PPA para os próximos anos, que coloque o Brasil no caminho correto do desenvolvimento sustentável, da redução da desigualdade e da soberania nacional diante do nosso mundo. Viva o povo brasileiro! Viva a participação! E viva os governos democráticos, que abrem as portas para que o povo possa opinar e decidir sobre as políticas públicas e onde vai colocar o orçamento do país. Parabéns, Segurando o Sul! Obrigado! Legenda Adriana Zanotto